Vamos pegar o cara que pega a bola. Só segurar e filmar. Não pode pro tempo. Viu, cara? Ah, me deu no meio aquela hora. Não, meu, o bar não era pra ti, mano. É, eu vi, vi, que tu tá acostumado, né, na marcação, né, nego? Foi pegar a bola, foi pegar a bola. É que o cara até é rápido, né, nego? Tu sabe o cara que é rápido. Isso, tem câmera aí, mano. Vê o próximo, né? Hã? Vê o próximo. Vamo, vamo. Cara, você tem que dar um dedaço, meu, na cara do goleiro. Eles foram vários feitos pro goleiro, né? Vários. Você tem que dar um dedaço pro goleiro, né? Vários dedaços pro goleiro. Vários dedaços pro goleiro no canto, entendeu, mano? Do goleiro. Vê se tu pega sem querer. Vem. Olha o mar. Olha o mar. Ah. Que bola, velho. Que bola, careca! E aí meu celular, tu ligou ele hoje? Tá, tá ligado Mas hoje não tava, né? Não, eu vendi o meu celular e só tô com o chip que tá no telefone do Dudulinho Mas quando tu ligar tá na mão, meu É o mesmo número É o mesmo número Eu deixei ali por causa disso, que alguém me ligar alguma coisa Ah, eu queria, eu fui pra Stuttgart Quanto é? Aí, daí foi... Segunda? Acho que não, não sei que dia Acho que ontem era de graça, né? Não, daí era 35, ontem eu vendi uma telefone do 70 só pra ir com as gurias Cheguei no final, não encontrei ninguém Qual cunha tem? As pessoazinhas lá, aquelas mesmas As mesminhas lá Não, não é nem lá As da Cazinha ou as da Beaclarada? Não, é lá, lá da Guilherme Elas foram? Não, elas foram Entra, 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 entra Tô aí, senhor Eu não sei, não encontrei ninguém Pagando tudo, gastei todas as 70 apelas pra lá Tô aqui, eu tô ensinando a jogar bola, tô ensinando a jogar bola, ensinando a pegar mulher Tá bom Tá aprendendo Aqui o Thiago Você é pro YouTube, negão? É, é É, é É, é É Vamos lá, o Thiago é novo? O Thiago é novo? O Thiago é 5 Tá louco? Dá pra você tentar ir? Claro, eu falei pra mim 9 e 5 ou... Escolhe, ou tu tenta ser jogador ou tu vai trabalhar te fuder 8 horinhas Escolhe, tu que escolhe Ah, meu, tá louco Eu falo, eu falo, eu falo, eu fiz experiência própria, porque antes de jogar eu tinha 8 horinhas Pegava 8 horinhas E agora tá só jogando Agora só jogando, meu dinheiro jogando, graças a Deus Quanto dia você manda estrela legal? Todo dia Segunda, domingo, a sábado Agora deu um férias Tá vindo? Aonde a gente pode marcar um 7, negão? Só 7 Aonde a gente pode marcar um 7? Mas tem que pagar adiantado, né? Não, praga na hora A gente pode marcar um 7, negão Eu tô tentando marcar um 8, negão Tem que pagar um 8, negão Tá forte Ele botou um 8, negão Tá forte Faz de novo, faz de novo Faz de novo Sem querer, eu vou fazer Ele botou um 9, negão Ele botou um 9, negão Eu vou marcar um 8, negão Sábado Sábado, agora fica tempo Eu vou programar pra sábado também Eu vou programar pra sábado também Tem que tirar amanhã A noite, então, a noite não dá? Foda Melhor horário das 11 Foda Melhor horário das 11 Que eu trampo, meu Esse fio não trampo Eu tô no cinema No shopping Fodei com a nega velha Essa fase também É minha Não, eu vou com a minha Não, eu quero ficar muita rotina, né? Só o quarto, só Não, não, não 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 Não Não, não 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 Tem que ter uma menina bonita pro seu lado pra cantar Eu tenho que ter uma menina que vai pra frente pra entregar a cabeça E a Amina Bruninha tá na 2, então é a 4, Amina. Vai no resultado sem impacto. A Amina é pro cara crescer. É assim, ó. Às vezes tu consegue unir o último abra da W. A Amina é... Vai, velho, vai, velho! Tem que subir! Moito! O que foi? O que foi que foi seu? O que foi seu nome? 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 A amiga dela... Não se preocupe com ela, não. O Minas não gostam de sair, né? O Minas sai só com um cara. A gente vai, a gente vai, a gente vai. Qual é a Bela? Já 10, né? Eu fui no passado. Não, leva a nega no Belo. Não leva. Ah, não leva. Eu levei no passado lá. Ah, tá louco, negão. Ah, não, não. Levar o pessoalzinho, vai o montão, as meninas, as meninas, vai te passando a mão. E atualmente, aqui, com aquela cara de pá pra ti. Não, não, vai. Eu já fui também, as meninas. Vai, né? É, mas cara, vai ter o Sambai Livre lá também. Vai, tá também. É? Balada? Música aqui. Dói. Ah, toma do pagode. Ah, toma do pagode, eu acho que eu gosto. Basta. Não, não, não queria descontar as novas. Não, não, não. Falta dois minutos. Falta dois minutos. O que é que é que é? Falta. Falta. Não, não, não. Sim, mas perdeu a falta. Falta. Não, não vamos discutir, ela falta e deu, mano. Senão todo mundo vai ficar discutindo de falta, meu. Onde é falta? Vitor. Vitor. Vamos dormir, agora acordou. Agora acordou. Agora acordou. A gente vai ficar discutindo muito. Não, não. A gente vai ficar discutindo muito. Não, não. Ah, meu, já fiquei duas partidas no gol. Eu nunca acarava aí, meu. A gente vai ficar jogado. Eu fecho, eu fecho o gol agora